Há um ano, Marci faz aulas de Krav Maga. Não se trata de um esporte. O curso ensina técnicas de defesa pessoal. Reagir não, né? A gente sabe se portar da maneira correta. Tem mais segurança, mais frieza para saber se é correto ou não. Nessa academia, homens e mulheres de diferentes idades procuram um instrutor para aprender a se defender na hora de um assalto, numa briga ou quando for necessário. O objetivo do praticante do Krav Maga é, com treinamento contínuo, conseguir chegar ileso em casa, sair de situações de agressões diversas. Além de todo o benefício para o corpo, para a cabeça, para o estresse, também tem esse benefício que é a defesa pessoal. Na semana passada, uma mulher reagiu a uma tentativa de assalto em Brasília e pôs o ladrão para correr. Nas imagens, a mulher aparece caminhando pela rua quando um veículo passa. O carro para e um homem desce. Ele está com uma arma na mão e tenta pegar a bolsa dela. A mulher reage e, de repente, dá um chute no bandido que sai correndo e vai embora. A mulher seria lutadora de jiu-jitsu e contou à polícia que só reagiu porque percebeu que a arma era falsa. Nas aulas de Krav Maga, os alunos também aprendem que as técnicas de defesa pessoal só devem ser usadas depois de avaliar se a situação oferece risco de morte. Caso contrário, a orientação é não reagir. Todos nós treinamos para que um dia não possamos utilizar. Mas se for a sua vida, quem estiver em risco, a sua integridade física, ou de algum parente, ou de algum filho, você tem elementos, você tem o que se utilizar. Música